O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse durante sua reunião em Pequim com seu colega russo, Sergei Lavrov, que a China está pronta para apoiar o desenvolvimento estável da Rússia sob a liderança do presidente Vladimir Putin. Wang transmitiu a Lavrov suas felicitações a Putin por sua recente reeleição como presidente russo com um nível recorde de apoio, segundo informou a mídia russa nesta terça-feira, embora as autoridades não tenham permitido a participação de nenhum dos principais candidatos da oposição. O chanceler chinês, que se reuniu com Lavrov na segunda-feira, expressou sua convicção de que, sob a firme liderança de Putin, o povo russo terá um futuro brilhante. Por sua vez, Lavrov indicou durante a reunião que os dois países continuarão a cooperar na luta contra o terrorismo após o ataque em março a uma sala de espetáculos nos arredores de Moscou, que deixou mais de 140 pessoas mortas, e um ataque no Paquistão que deixou cinco trabalhadores chineses mortos. Lavrov, que chegou à China na segunda-feira, está no país asiático para uma visita oficial de dois dias a convite de Wang, na qual ele também deve discutir a guerra na Ucrânia e outras questões candentes, de acordo com a mídia russa.